Número 3, Mancusso 5, Peralta 8, Márchico 10, Carranza número 11, Martini 7 e da Silva número 9, o técnico é César Luiz Menotti. O banco de reserva do Cruzeiro, o Cruzeiro, vamos aguardar apenas esse ataque. Número 1, Paulo Roberto 2, Célio Lúcio 3, Luizinho 4, Nonato 6, Douglas 5, Ademir 14, Luiz Fernando 8 e Macalé 15. Ronaldo 9, Roberto Gaúcho 11, o técnico é César Luiz, oportunidade para o Cruzeiro, essa é do jeito que Paulo Roberto gosta. Leva 5 homens na barreira, o Zinho não teve moral de botar a barreira mais para trás, partiu pelo Roberto, bateu na bola, bateu na trave, é gol, é gol, 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 do Cruzeiro. Eu disse que dali era boa para o Paulão. Paulo Roberto aos 14 minutos do segundo tempo, bateu na trave, bateu no chão, quando o Monton já quis, ela foi lá dentro, olha o replay. Mesmo com a barreira próxima, um foguete no ângulo esquerdo, o Monton já foi lá, bateu na trave, bateu no ferro, bateu no chão lá dentro, em cima o senhor Jorge Nieves. Confirmou o gol do Cruzeiro, que se curte de novo por outro ângulo, 1 a 0, Cruzeiro, um golaço na cobrança de Paulo Roberto. É o céu. Arriscou o lance individual, prendeu, 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 entregou o ouro. O Ronaldo ficou livre o tempo todo, se ele rola de lado, o Ronaldo vai na cara do gol. Quer partir para cima na marcação, fazer jogada ali, fazer o nome, vai que dá Roberto, capricha no segundo, bateu, gol. Gol, é do Cruzeiro, Roberto Gaúcho, ao 27 do segundo tempo, vai criar um silêncio incrível na bomboneira. 2 para o Cruzeiro, não tinha impedimento não, 0 para o Boca Júnior, Roberto Gaúcho fez o que o Cleiton não fez no lance anterior, partiu para definir rapidinho. No que o Monton já saiu, ele bateu firme no canto esquerdo baixo. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Boca, grande, enorme resultado do Cruzeiro, 28 no segundo, tem que segurar 17 minutos agora, Raul. É, tem o jogo na mão, foi um golaço.